E aí gente, e aí galera, tudo jóia, tudo beleza com vocês? Bom, hoje eu vim mostrar pra vocês aqui, que eu já estou modificando a loja de novo, agora é para o dia dos pais. Tá cedo? Não, não tá cedo não. Nós estamos no, eu acredito que até tá controlado coisa, os dias. Então, vim começar já, eu tô mudando algumas coisas, vim mostrar pra vocês que a loja tá parecendo que ela tá vazia, porque eu já tirei todos, já tirei os corações que eu tinha enfeitado, eu tirei as corações da colmeia e vou começar a montar alguns kits agora masculinos. Eu tenho alguns aqui, mas eu vou começar a montar alguns masculinos. Vou fazer aquela cestinha com crepom bolado que se fala. Não sei, aquele crepom lá, ele fica bonitinho. Eu vou começar a fazer algumas cestas agora, pra começar a deixar pronta ali, pra começar pro dia dos pais, ver os produtos que eu tenho aqui certinho, que eu vou conseguir fazer. Tenho muito pós-barba, tenho muito... Eu tenho muito pós-barba, né? É pós-barba ou já é pra barbear? Eu tenho algum dos dois. Vou aproveitar bastante pra fazer kit bem baratinho. Tipo assim, ideal corporal, sabonete, pós-barba. Aqui de baratinho só pra acabar com isso que eu tenho aqui. Pra acabar com isso aqui que eu tenho muito, muito, muito. Como a validade tá pra 2021 do ano que vem. É 2021 de ano que vem. Como a validade tá pra 2021, então, vou trabalhar um pouquinho eles aqui nos kits. Entendeu? Já vou trazer algumas ideias pra vocês. E também vou pegar alguns kits de pais. É na 12? Na 12 que na 11 não me agradei com os kits, porque são produtinhos que eu tenho aqui. Daqueles kits baratinhos. Então, não serão aqueles que eu pegarei. Vou pegar na 12 mesmo, porque já são perfumes com complementos. Então, pra mim, vai compensar muito mais do que pegar na 11. Então, estou esperando a minha revista chegar. Que eu vou fazer o vídeo de estratégia pra vocês. Vou ver se eu faço da 11, mas na 12 eu sei que eu vou fazer. Porque já tem alguns produtos lá que, como eu participei do pré-venda, da Natura, então, alguns eu já fiz o meu pedido, mas só quando abrir o meu ciclo 12, que o pedido vai ser faturado. Entendeu? Aí eu vou trazer pra vocês pra mostrar um pouquinho de tudo. Da minha preparação e o que eu vou fazer e as estratégias pra esse tempo. Eu tenho várias coisas, então serão vários vídeos. Vários vídeos. Então, não vou fazer um vídeo só. Cada assunto de estratégia eu vou levar um vídeo pra vocês, pra explicar com mais detalhes pra todo mundo. Ok? Pra ficar mais fácil e ninguém ficar com dúvida de nada. Ok? Então, vamos lá para o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, assista o vídeo até o final. E também ter o seu joinha aqui. Se você não me segue no Instagram, o link vai estar no primeiro comentário fixado. Logo, logo, daqui a alguns dias, já vem com aquela continuação do vídeo que eu fiz sobre não atrasar boletos e como é que eu monto o meu caixa. O meu fundo de emergência. Então, eu tô preparando o vídeo certinho pra explicar pra vocês, pra ficar uma coisa bem exata e vocês entenderem. Ok? Então, vamos para o vídeo. E diz aí o que vocês acharam da loja. Gente, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que tá. Parece que eu tô desmontando a loja. Aqui tá bonitinho. Mas, olha aqui, ó. Parece que eu tô desmontando aqui a loja. Aqui, ó. Tirei tudo aqui. Vou passar aquele pano. Ó. Vou ter que passar um negócio aqui na porta. Aquela fita dupla face ficou presa aqui. Vou ter que limpar tudo aqui. Tá uma ventaninha forte. Ó. Aqui também, ó. Ficou. Aqui, ó. Já foram embora todas as cestas. Eu abri essa cesta aqui, ó. Cesta aqui. Pra colocar esse meu primeiro humor aqui. Porque meio do outro cliente vem. E é o único que eu tinha. Ó. Ali eu já mostrei pra vocês que é a organização de shampoo e contornador. Ó. Aqui deu uma arrumadinha legal. Aqui é uma entrega pra me levar hoje. Ó. Aqui meio bagunçadinho. Vou dar um pause aqui pra parar a música, né? Ó. Tô jogando as coisas fora. Tô limpar ali os bombons que eu tô tirando. Tô organizando tudo aqui também, ó. Olha a vassoura aqui, ó. Olha o chão. Olha o chão como que ficou sujo. Eu não entendi como sujou assim. Não entendi. Aqui também eu vou fazer aquela organização. Aquela limpeza grande. Que vai chegar mais mamãe e bebê. Graças a Deus. Só falta eu comprar. Eu não entendo que a pessoa vem ver o negócio e coloca tipo... De costa o produto. Aqui já vou colocar mais um pouquinho de mamãe e bebê. De infantil. Vou pegar mais nature. Ó. Esses kits aqui, como eu falei pra vocês. Eu vou tirar todos deles daqui, ó. Todos, ó. Eu vou acrescentar o cachepô e eu vou tirar tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu ia fazer. Ai, que eu não gostei não. A princípio eu gostei, mas já desgostei deles. Aí eu tenho que abrir pra tirar aquele hidratante. Que ele vai vencer no mês 11. Aqui eu tenho que organizar, ó. Pegar mais refil. Lá pra colocar aqui, ó. Já comecei a vender os refil. Tá acabando isso daqui, ó. Os hidratantes antigos. Só tem mais seis, sete, sete. Desistir um neste daqui. Este daqui do humor. Tem que fazer promoção também, ó. Que ele vai vencer agora no mês 12. Deixe daqui no mês 11. Fazer uma promoçãozinha, que eu peguei baratinho eles no empório, né. Então, fazer uma promoçãozinha boa. Aqui do sabonete, ó. Já tá ficando bonitinho. Colocando certinho. Vai vindo promoção. E eu já vou comprando pra colocar aqui, ó. Ó, tem que dar uma limpadinha. Porque eu limpei, porém tá ventando muito aqui. Muito. Então tá meio sujinho, olha só. Essa linha lúmina aqui. Já tem que pegar mais. Eu já falei em vários vídeos que eu vou pegar. Mas por enquanto eu tô pegando essas intermediárias aqui, ó. Só pra sofrer, pra depois investir em lúmina. Já investi bastante aqui, ó. As cestas que sobraram. Eu só vou abrir elas e vou tirar os doces de dentro. Com medo de entrar formiga, né. Porque nunca se sabe. E depois eu vou fechá-las de novo. E vou baratear um pouquinho elas. Aquela cesta que eu tava aqui do... Do Glamour de 290. Eu vendi. Graças a Deus. Olha aqui, ó. Tô guardando os produtos. Que eu tirei daqueles que tava ali. A ceda que tava lá eu amassei e joguei fora. Porque não compensava guardar. Porque tava muito amassada. Mas eu paguei um preço em conta, então compensa. Aqui os ursinhos que eu já vou encaixotar tudo e guardar. Mais algumas daqui, ó. Essa daqui eu achei uma cita tão bonitinha. Que ela vendeu bem. Ó. Que eu vendi a R$109,90. Essa cesta eu lucrei bastante, graças a Deus. Aqui também, ó. Tem que tirar todas essas coisas e levar lá pra cima, ó. Vou também ter que organizar lá em cima. Tirar isso daqui, ó. Esse hidratante também eu vou abrir. Porque eu já montei mais... Ele já é outro de R$59,90. Vou abrir. Agora eu começo a trabalhar só com os hidratantes novos. Porque fica mais bonito. Ah, tem essas duas aqui também, ó. Essas duas masculinas. Praticamente foi isso mesmo, pessoal. Ó. Ó. Logo, logo eu trago pra vocês como é que ficou. A loja. Eu já vou preparar. Eu vou... Eu vou... Vou montar bastante kits. Bastantes... Bastantes kits. Pra colocar aqui, ó. Vou colocar esse lado masculino e do outro... Um lado feminino e do outro masculino. Que eu já vou preparar pro dia dos pais. Vou tentar fazer algumas fechinhas pequenininhas que caibam aqui, ó. Aí eu vou fechar elas e deixá-las aqui, ó. Aí fica mais fácil do que eu deixar todas aqui. Que não cabe. Aí eu vou fazer umas bem baratinhas. Ficou bem vazia aqui, ó. Bem vazia mesmo. Tá até triste a loja assim. Sem nada aqui, ó. Mas daqui a pouco a gente enche. Tá vendo aqui, ó. Vou pegar todas essas coisas aqui de embalagem antiga que tá aqui, ó. Daí eu vou fazer promoção pra sair tudo, tudo, tudo. Eu vou fazer outro bazar aqui na loja. Ou no começo agora de julho. Quero pegar por causa do pagamento. Aí fica melhor. Aqui na área masculina. Tem que dar uma investidinha, ó. Kayak Aventura eu não tenho. O Kayak Aventura eu só tenho um. Quer dizer, eu só tenho um deles. Esse daqui não tem uma saída boa. Não é uma saída boa. Não tem uma saída grande. Os que mais tem são esses quadros aqui, ó. Que é os que eu mais invisto. Mas como a promoção desse daqui é agora no Dia dos Pais. Esse daqui tem uma campanha que tá na promoção que eu não lembro qual que é. Aí a gente vai investir neles. Os Del Corporal aqui, ó. Os Roll-On. Já deixei tudo organizadinho aqui, ó. E aqui nesse meio aqui vai ser o... Voltar tudo, tudo para o Dia dos Pais. Vocês vão ver no decorrer dos vídeos. Aqui também, ó. Tem que comprar o creme de mãos. Porque tá saindo muito creme de mãos, graças a Deus. Como o pessoal tá usando muito álcool em gel. Então tá saindo muito creme de mãos. Eu tô esperando uma promoção boa, né. Pra gente fazer um estoque bem legal de creme de mãos. Então, como a validade é bem estendida, não dá pra vocês prover 2022. Então, creme de pé também. Eu comprei três. Acabou os três. Meu último ex aqui, ó. Que é encomenda de cliente. Já pedi mais no espaço digital porque tá compensando. E era isso mesmo que eu achei pra mostrar pra vocês. Ah! Meu Criscadrama aqui, ó. Comprei dois Criscadrama. Não chegou, mas já vendi. Já comprei mais três. Porque Criscadrama é um que tá saindo bastante. Esperar umas promoções boas. Fazer aquele estoque legal. Por um bom tempo. Porque é um perfume... Eu tô comprando e tá acabando muito rápido. Muito rápido. Porque eu tirei os clientes que gostaram daqui. E gel doce. Eu consegui trazer pro Criscadrama. Que ele é bem docinho. Aí consegui trazer pra cá. Agora... Nós temos que manter o perfume pra hora que a gente vim. A gente conseguiu vender. Ok? Eu espero que vocês tenham... Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui, ó. Depois eu trago pra vocês como é que ficou a loja. Tudo organizadinha de novo. Um beijo pra vocês no coração de todos. Tchau, tchau. E até a próxima.